E uma notícia de agora, familiares dos reféns do grupo terrorista Hamas invadiram hoje cedo o Parlamento de Israel. Os parentes dos reféns jogaram tinta no parlamento e cobraram ações pela libertação dessas vítimas. Atualmente, ainda há cerca de 134 pessoas sob domínio dos terroristas. A cor amarela tem sido identificada com os reféns do Hamas e aí você vê a revolta dos parentes e familiares.